O que é o Pânico na Cozinha? 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 Ei, volte aqui com a minha comida. Depois de duas semanas, toda comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. Eu sou aquele faminto gatinho. Estou morrendo de fome. E poderia comer até um pica-pau. Sim, isso sim. Desculpe-me, mas vou atender a porta. Entre, chegou na hora para o jantar. Sim, o que você vai ter para o jantar? Eu vou ter um peixe. Ah, é? Me dê o seu cachecol. Sabe, esse cara tentou me enforcar. Você deve estar com frio, amigo. Não, eu não estou. Você está. Vá para o perto do fogo. Ficará quente. Puxa vida, terei um jantar. Tchau, tchau. O que é isso? Não acertou! Agora, meu amiguinho, vou ter um belo jantar. O que é isso? 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 O que é isso?